A Agenda Teresina 2030 e a ONU realizam daqui a pouco o primeiro fórum para discutir o impacto das mudanças climáticas em populações vulneráveis. Tudo isso aqui na capital, viu? A Bruna Leão já está lá no local do evento, tem informações a respeito. É o primeiro fórum, não é isso, Bruna? Quais os detalhes? Toda essa movimentação ONU envolvendo a nossa capital. Interessante, na verdade, é com você. Bom dia, Tracy. Bom dia a você que está em casa. Com certeza. E é muito importante a gente trazer essas discussões sobre o impacto dos diversos eventos climáticos e de que forma que eles acabam afetando a população mais vulnerável, como mulheres, gestantes, idosos, crianças, trabalhadores. Essa camada também de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica, tá certo, Tracy? Um detalhe importante é que Teresina é a décima cidade do país a produzir, a construir o seu plano de ação climática. Então, tem também esse aspecto muito importante. A gente vai conversar agora com o coordenador da Agenda Teresina 2030, que é o Leonardo Madeira. Bom dia, doutor Leonardo. Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho sobre como que vai se dar essas discussões hoje no fórum. Bom dia, Tracy. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, tudo iniciou com a construção do nosso plano de ação climática. Então, esse evento é mais um desdobramento desse trabalho iniciado ainda no ano de 2023. Teresina conta hoje com uma comissão de justiça climática. O que é a justiça climática? Nós entendemos que o clima atinge a todos indistintamente, mas de forma muito desigual. Então, essas populações em condição de maior vulnerabilidade precisam de uma atenção, de um carinho, de mais energia, mais esforço por parte do poder público. Temos observado diversos fenômenos extraordinários no país e no mundo e temos visto o quanto que essas pessoas são atingidas em primeiro lugar. Então, em uma eventual situação de catástrofe, em uma eventual situação de desastre, essas pessoas infelizmente estão na linha de frente e sofrerão muito mais do que outras, por isso que elas merecem um esforço adicional por parte do poder público. E sofrem não apenas com a perda de bens ou fisicamente, mas também sofrem mentalmente. Isso será discutido aqui hoje também? Sim, com certeza. Como você bem falou, além do desastre, nós temos a situação pós-desastre. O pós-desastre que hoje já é vivenciado pelo Rio Grande do Sul. E a nossa palestra magna de abertura do evento é justamente de um gestor do governo do estado do Rio Grande do Sul. Ele vem contar um pouco da sua experiência para nós, um pouco do que ele vem vivenciando nesse pós-desastre. Então, de fato, o dano gera uma série de sequelas de curto, mas também de médio e longo prazo. Os danos psicológicos, os danos mentais, eles permanecem ainda por longo tempo e precisam de uma atenção por parte do governo, dos gestores, dos municípios, para que a gente consiga, de fato, permitir que as pessoas continuem e possam retornar às suas vidas assim como eram antes. Com certeza. E aqui, Teresina, a gente sabe que, além do calor, a gente sofre bastante com o clima, com o sol. A gente também tem essa questão das inundações. A gente é banhado por dois rios e acaba tendo esse impacto. Isso vai ser discutido hoje também? Também. Teresina tem dois grandes perigos. A gente chama de hazards. Teresina tem um período de seca, um período longo de bastante seca, quase oito meses do ano, com bastante calor, baixa umidade, intensa radiação solar. Mas nós temos ali quatro meses do ano que nos chamam a atenção, com índice pluviométrico muito alto, provocando alagamentos, enxurradas, que, infelizmente, trazem danos não somente ao patrimônio, mas também à vida. Nós tivemos perdas de vidas de cidadãos e cidadãs teresinenses. Então, a gente precisa, de fato, levar isso em consideração. Isso vai ser debatido, porque nesses fenômenos, nesses eventos, precisamos entender que essas pessoas em situação de vulnerabilidade são as primeiras afetadas. Vamos falar aqui, por exemplo, do calor que nós chamamos do BR-Obró. Os idosos são muito afetados, as mulheres grávidas, a primeira infância, os migrantes, as pessoas em situação de rua. Nós temos também os trabalhadores que trabalham expostos ao calor. Então, imagine, nesses exatos momentos, são sete da manhã, nós já temos uma temperatura bastante elevada, essa temperatura tende a se elevar ainda mais, assim que a gente consiga atingir o período da tarde. E pessoas estarão trabalhando naquele momento na construção civil, seja num aplicativo fazendo uma entrega, sejam motoristas de coletivos, nós temos os catadores de material reciclável. Então, esse público, ele realmente precisa de uma atenção especial, porque estão expostos ainda mais às intempéries do clima, ainda mais do que nós. Com certeza, muito obrigada pelas informações. Então, é isso, Três, a gente vai, com certeza, ficar acompanhando. Esse é o primeiro fórum, é uma iniciativa muito importante, e cada vez mais importante, uma vez que a gente vem vivenciando, mudanças climáticas, eventos climáticos extremos em todo o mundo. Por enquanto, essas são as informações, eu volto com você aí no estúdio. Bruna, muito obrigada pelos detalhes, segue daí acompanhando toda essa movimentação, porque o resultado é o que realmente impacta na nossa sociedade, na verdade. Muito obrigada, minha linda, no mais um excelente dia a você, e eu te espero amanhã com muito mais. Tá aí, gente, é realmente toda essa mobilização, quando se fala de meio ambiente, tudo isso é urgente, viu? E a nossa capital tá nessa também, tá nessa pauta também.